Música 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 Eu vi hoje a minha equipe o primeiro tempo muito ansiosa, muito nervosa, às vezes, porque passa o que na cabeça do atleta aqui no Asa? O estádio está cheio, nós não conseguimos vencer, esse jogo nós temos que vencer a toda maneira. O primeiro tempo foi assim, o segundo tempo nós equilibramos, criamos mais oportunidades, então é ter esse equilíbrio que a vitória no momento certo virá. Valeu, está aí portanto. Obrigado a palavra do técnico Paulo Foyani.